Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, que é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Ontem o YouTube bugou o vídeo de baruto, eu fiquei muito atiado, eu pensei em trazer hoje pra vocês, mas, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, mano E vamos, mano, vamos fazer o seguinte, se o vídeo pegar 15 mil likes, eu faço um vídeo de meia hora Então, domingo, eu não posto vídeo, galera, é o dia que eu descanso, eu tiro o dia pra ter algumas ideias pro canal, tá ligado? Então, vocês tem dois dias pra bater essa meta, galera, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, beleza? E você pega esse vídeo e manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo Que se todo mundo mandar pra dois amigos, eles se inscreverem no canal, vai ter um episódio especial Então, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus! Sonho que eu acabei de ter Eu acabei de sonhar que minha mãe tava com o Arceus e que eu tava possuído pelo Arceus do mal O que que foi isso? O que que foi? Será que foi algum tipo de visão? Ai, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer se isso for verdade? Calma, 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 calma Ai, é o Alan, calma Eu tenho que fingir como se nada tivesse acontecido Tá, tá, tudo bem Oi, Alan Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem Alan? Quem que é aquele cara ali atrás? Tu conhece o Ash da onde? Esse aqui é o filho do Ash, já esqueceu? Alan, que que é esse cara, Alan? Esse aqui é o Paul Lembra que eu te falei do Paul? Ah, você me contou dele Oi Oi Eu tenho muita coisa pra falar com ele ainda, Alanzinho Aquele negócio da liga Ô, Alan Ah, sim Por que que a blusa dele é igual do Greninja? Ele, é que ele gosta muito do Greninja E a gente, tá vendo essa roupa, hein? Tá vendo essa roupa personalizada que eu tenho aqui? Tipo do Charizard? Tô Então, numa loja lá, vende várias roupas personalizadas de Pokémon e ele comprou do Greninja Ah, só eu que não tenho, então Ah, você tem um Greninja? Ele tem o Greninja também Você tem como? Eu tenho um vilão Ah, eu tenho um Serperior e o outro está guardado, porque eu e o Alunzinho fizemos umas batalhas aí É Ah, entendi Alan, eu tenho que te contar uma coisa O que? Ah, eu não ia te contar não, mas acho que é melhor eu te contar Conta logo Alan Eu ia somente te contar uma coisa quando eu cheguei aqui O que que você quer? Fala você primeiro, então Ah, é que eu tive um sonho hoje, eu tava contando pro Paul Que? Eu tive um sonho Que sonho? Era um sonho Ah, era o Arceus, ele tava falando comigo Ai, meu Deus do céu O que que aconteceu no seu sonho? Ah, eu vi coisas boas, coisas do futuro boas Que se a gente conseguir agora derrotar o Arceus maligno, tudo vai ficar bem, entendeu? Ai, como que eu vou te contar isso? Ai, tá Eu também tive um sonho hoje, Alan E foi com o Arceus também? Foi, mas não foi com o Arceus normal Como assim, Arceus? Não foi com o Arceus normal? Ah, e eu meio que tava sendo possuído pelo Arceus do mal Eu vi a minha mãe, a minha mãe grávida comigo, eu vi muita coisa, eu vi destruição, eu vi tudo, eu vi caos, eu vi guerra, eu vi tudo, Alan E eu acho que isso pode ser verdade, Alan, eu acho que ele vai me possuir Não, 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 não pode ser Será que você, será que você é a casca do, do Arceus maligno? E você? Cinco blocos de distância Ah, ah, não, não, não Eu tô, tô sentindo uma energia negativa em mim, Alan Eu tô me sentindo Ah, eu tô sentindo alguma coisa nele, eu tô sentindo alguma coisa nele Eu vou me trancar, eu vou me trancar em casa, não sei, não sei Não, calma, 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 a gente vai ter que te ajudar Paul, Paul, pega aquele teu poder lá da construção Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ah, não, 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 não Ah, não, o que que deu? Vocês não vão ganhar de mim Ele, Paul, vem cá fora, vem cá fora, vem cá, vem cá Eu vou matar todos os que você ama Não, sai daqui, seu monstro, você é um monstro A sua mão, ah, essa varinha Então essa é a minha casca desse mundo Não, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, seu monstro, sai daqui Nunca pensei que essa casca... Vai, Greninja, corre, Luzinho Um Greninja contra mim Ai, 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 ai Ele vai derrotar o Greninja Charizard Vai, Charizard Olha o que eu tenho aqui nessa casca Olha o que eu tenho Ah, não, 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 não Ah, não, não é possível Sobre que eu apareci agora? A gente vai derrotar você, entendeu? Eu e o Paul e mais um... Mas como é que ele vai ajudar a gente? É, casca Agora eu vou deixar vocês Mas em breve eu voltarei E agora eu consigo saber Tudo que vocês vão fazer Porque eu estou dentro dele Não, não Até mais Não O que deu com ele? O que a gente faz, Alonsozinho? Ai, minha cabeça O que aconteceu? Eu não tava ali Peraí, você não lembra de nada Não, o que aconteceu? Ah não, Alonsozinho Ele não lembra de nada, Paul O que aconteceu? Você foi possuído Você foi possuído Eu já fui possuído Você foi possuído Agora há pouco, olha o que aconteceu Aqui, olha isso Eu tenho que trancar Olha, pega sua varinha Tu vai ver que tá gastada ela, vai Pega Ai, verdade Ai, meu Deus do céu O que esse cara fez comigo? Meu Deus do céu O Marcius Maliga Não possui o seu corpo Ele disse que vai acabar Com toda a minha família Com tudo Ele disse que você é a casa Que vai ver tudo O que a gente vai fazer agora Quando você tiver Calma, Alonsozinho O que a gente faz com ele? A gente tranca ele? É o seguinte Eu não vou poder saber nada Dos planos Senão eu vou Ele vai saber também Ah, então eu não posso te contar Onde é que eu abrigo Das pessoas da cidade Ai, abrigo Não, não me conta Não me conta Não me conta Não me conta Eu não posso Ah, vem pra cá Filho do West Eu vou ter que trancar Mas eu tô triste Eu tô triste Ele não pode ser do mal Mas é um machado Usa seu poder Pô, usa seu poder, pô O que que eu posso fazer? Cadê teu machado? Calma, ele tem poder? Sim, ele tem poder Tu não sabia que ele também tem um pouco? Não, eu não sabia disso Olha isso Eu consigo voar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Construí, mas Olha só Tu vai perceber agora O poder que ele tem Percebe, irmão Vai, vai Usa teu poder da construção Vai Ele é melhor que eu Naquela época Lembra daquela época Que eu tinha o poder da construção? Sim, eu lembro O que que ele faz? Olha Olha como é que ele faz Olha lá Vai, faz Eu não consigo usar direito Por que? Agora Sei lá aquela Energia dele Será que a energia dele Tá tirando os poderes? Pera aí Vou tentar voar Não tá conseguindo? Ah, não Por que que eu não consigo? Ah, isso tá ficando Cada vez mais estranho Meu Deus do céu O que que tá acontecendo com a gente? Pera aí Eu consegui quando você ficou longe Pera, deixa eu tentar Pera aí, pera aí Eu tenho que ficar longe de vocês então Eu não consigo, Alunzinho Como assim? Ah, meu Deus, olha só Não, você não pode Você não pode ficar longe da gente Eu já sei pra onde eu vou, Alun Eu vou pra Ilos Lendários Lá não tem nada Eu vou ficar lá trancado Não, não, não Não, não A gente vai achar o jeito A gente vai achar o jeito Não, não Eu tenho que ir pra lá Eu tenho que ir pra lá Não tem o que eu fazer Não tem o que eu fazer Pô Pô Ali é o pior lugar Pô, tua tia não mexe com aquelas coisas de espírito Essas coisas e tirar a reencarnação do corpo Ah, eu não gosto nem de saber disso Tem que ir lá Pera aí, eu vou falar com ela aqui Posso usar o computador? Pode, pode O que eu vou fazer, Alun? Se eu for mesmo a casca dele O que eu vou fazer? Meu Deus Já sei, já sei, já sei Cadê teu anel protetor? Tá aqui Se você usar algum jeito Talvez ele tire do corpo Eu acho que ele não pode vir todas as vezes no meu corpo Então, eu acho que eu tenho que falar de vocês Não, não precisa ficar longe da gente Não precisa O que foi, Pô? Fica aí, filho do... Ah, eu tenho que ficar aqui, então O que eles estão fazendo? Tudo bem Filho do Oeste A gente tem que te falar uma coisa O que? Fala aí, Alunzinho A gente vai ter que ir numa jornada muito rápido Você vai ter que ficar aqui, entendeu? Ah, tá, tudo bem Ah, me dá suas varinhas Me dá suas varinhas As varinhas? Sim Me dá suas varinhas Me dá Acho que nem se ele te possui Tá bom, tô Isso, isso, isso Vai ter alguma? Não, não tem mais nenhuma Vai ter alguma? Ah, então tudo bem Vem, vem, Pô Corre Corre, corre, corre Como é fácil enganar eles Eles vão se ver comigo Eles não deviam ter me despertado do meu sono Agora eu vou fazer tudo o que eu pretendo Primeiro eu tenho que sequestrar a mãe dessa casca E depois Vou acabar com todos que eles amam Inclusive o meu irmão Então aquele jovem ali é a casca do meu irmão E bom saber de... Bom saber de...